Boa noite a todos, é um prazer poder se ouvir aqui nesse fórum. Eu sou moradora da rua Cunha Horta, nós estamos enfrentando já há muitos anos, assim como o pessoal está vendo comigo, o único bairro na casa região. Aparentemente os bairros ali não têm autorização para fazer o que fazem, com as mesas onde são posicionadas, porque não há demarcação, não há nenhum tipo de vedoação adequada. Na César de Mota, Maria Borta, e o que está acontecendo agora é que a Cunha Horta está servindo de sanitário também. Especialmente no dia 5 de agosto, aconteceu um episódio que é corriqueiro, acontece duas vezes por ano, que é quando os alunos do McKinsey entram e vão comemorar o momento em que eles são aprovados, então você deu trote ali naquela região, e aí acontecem coisas que eu desacredito. Eu sou professora da Faculdade de Medicina da Santa Casa há 20 anos, e eu não posso acreditar que uma rua que é rota de ambulância seja fechada para a diversão de jovens. É uma coisa que é um contraponto com relação à importância que a sociedade tem. Não há outra rota de ambulância. A rota de ambulância é a César e Mota. Não tem como ir pela Maria Antónia, que também estará parada naquele momento, não tem como ir pela Maranhão Pugel, que é contramão em todos os sentidos. Então, isso causaria algum transtorno enorme se a ambulância fizesse qualquer outra rua. Então, as ambulâncias são paralisadas, os alunos ocupam a rua integralmente, e eu não posso ir para a minha casa, a não ser que eu entre na contramão pela primeira hora, que eu me deixo uma favorecida, porque eu tenho essa opção, que quem mora na Maria Borba ou na César e Mota não volta para casa. E a última vez em que eu precisei passar, a polícia, o pessoal do CT, que estava regularizando o trânsito ali, disse para mim, tente a sorte. Eu, no carro, invadi uma área com jovens que estão completamente alcoolizados. Eu não sei que tipo de sorte eu poderia ter naquela situação. Então, a gente enfrenta uma situação gravíssima. É assim, o que a pessoa no comitê vive, nós vivemos todos os dias também. É exatamente o único coisa. São bares, são pessoas cantando até a hora que for, e não é uma, é uma e meia, duas. E, bom, dormir é só mesmo na base da concentração e da meditação. Você paga a meditação e consagradora de vocês. Porém, nos dias em que os alunos de uma quinta, eles ocupam a rua, a situação é alarmante. Eles ocupam sem o menor cuidado com nada, deixam uma sujeira absoluta. E, a pôr na horta, nós tivemos a chance de filmar, nessa ocasião, no dia 5 de agosto, praticamente 16 ou 20 homens urinando na porta da minha casa. Então, eu moro no 10º andar e o cheiro de xixi sobe lá. A gente joga a guirulina e o porteiro do prédio não consegue ficar lá embaixo porque fica intoxicado pela guirulina. Quer dizer, não tem solução para a gente. A gente não tem como correr. É uma questão de saúde pública. No meu entendimento, se eu passei de banheiro público à rua é uma questão que atende a qualquer tipo de... E são alunos de uma universidade paga. A gente entende que são pessoas que minimamente têm entendimento sobre o que pode ou o que não pode se fazer em público. Agora, tem que estar lá com dor. Isso aí a gente já descartou, porque ali a gente se cuidava e pintava com dor. Não, não. Para uma bombarde. Então, eu queria muita atenção para aquela situação que a gente vive ali, especialmente nesse momento em que eles resolvem comemorar, porque eles vão para a escola de samba da universidade para a rua, ocultam a rua e viram carnaval. Carnaval fora de época. Eu queria saber se está adequado, se foi o pedido da solicitação. E eu queria saber por que o Marquês não é chamado para responder por essa ocupação dos alunos deles, já que é uma festa universitária. Tá bom? Muito obrigada pela atenção.